Você arresta o tapete, gente, né? Esse aí é tapete, gente? Olha! Saúde, meu amor, saúde! Deixa eu fazer isso assim. Saúde, meu amor, saúde! Olha! Olha! Pega o tamanho de gente! Cuidado, Nini! Cuidado, Nini! Lara! Magali! Cadê Magali? Cadê, Nini! Cadê, Nini! Eu sou a gente vai caí, né? O Rex está dormindo. O que você está chorando, bebê? Olha, que gracinha! Você está a mãe de gente? Você está latindo aí, Magali? O que foi, Lara? Você está se olhando, Nini? O que foi, bebê? Ela sai! Ela sai para longe! Vem, Magali! O que você está caçando aí, Magali? Ai! É a Lara! Aqui tem o rabinho mais preto! Ela tem a manchinha até aqui, ó! Manchinha preta! Vem cá, Lara! Olha lá, Magali lá! Ela é nervosa! É! Fica pintada! Bateu a cabeça! Bateu a cabeça! Chegou a chorar! Ui! Tantinho! Não chora, bebê! Por que vocês estão chorando, bebê? Tadinho! E o pior é que tem moleira, né? Chora, bebê! Rorrendo o tijolo? Não pode, é o meu tijolo! Vou te pular dentro! Fica lá dentro! O reto está dormindo! Quase a carinha dela! Seu irmão está dormindo, rapaz! Bora, tá! Tá tarde! Tá tarde!